A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A menina me sorria, um sorriso inocente E a dor me consumia, por estar ali presente A mulher que foi um dia, eleita o meu coração Trouxe o fruto do romance, que foi mera ilusão Aquela linda criança, o meu pensamento não sai Não sabe que eu sou o seu verdadeiro pai É o sangue do meu sangue, abre o olho, abre o carinho Não sabe que eu sou o seu verdadeiro papazinho Aquela linda criança, o meu pensamento não sai Não sabe que eu sou o seu verdadeiro pai É o sangue do meu sangue, abre o olho, abre o carinho Não sabe que eu sou o seu verdadeiro papazinho A me contaram que você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso com você, não pregarei Eu só te peço, não passem se desprender Antes um dia tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano com o bebê E o presente mais triste da minha vida Foi um desprezo que de você ganhei A traição, o presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando te ver, virando lá na China Tudo na vida, pra mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer-te um pedido Me abrace agora mesmo que seja fingido Pois nessa noite quero correr em seus braços E pedirei pra Deus me matar do medo Pois nessa noite quero correr em seus braços E pedirei pra Deus me matar do medo A traição, o presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Te ver, virando lá na China Tudo na vida, pra mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer-te um pedido Me abrace agora mesmo que seja fingido Pois nessa noite quero correr em seus braços E pedirei pra Deus me matar do medo Pois nessa noite quero correr em seus braços E pedirei pra Deus me matar do medo Pois nessa noite quero correr em seus braços E pedirei pra Deus me matar do medo E pedirei pra Deus me matar do medo E pedirei pra Deus me matar do medo Olha com espanto ao enfermeiro mudando e amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolado, ruim e apaixonado, não sabe dançar direito Minha vontade é só me ver de chorar, pra poder desabafar a paixão e o destino Meu Deus, estou ficando louco, o dia acabou um pouco, acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora, e esse eu digo agora, é paixão e nada mais Faz muito tempo que eu não vejo você, estou pra enlouquecer Com tanta saudade sua, quem me conhece até olha com espanto Ao enfermeiro mudando e amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolado, ruim e apaixonado, não sabe dançar direito Minha vontade é só me ver de chorar, pra poder desabafar a paixão e o destino Meu Deus, eu estou ficando louco, o dia acabou um pouco, acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora, tudo isso eu digo agora, é paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora, tudo isso eu digo agora, é paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora, é paixão e nada mais Ó minha índia mãe rosa, me acaricia no princípio aos dias. Ó minha índia mãe rosa, não deixa morrer, meu amor, é demais. Ó minha índia dangosa, me diga meus sonhos, se não me der mais. Eu estou sofrendo, é tão ruim, sozinho e louco, só um vagabundo, sem o seu prazer. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, sozinho e louco, só um vagabundo. Sozinho e louco, só um vagabundo. Ó minha índia mãe rosa, me dá a viola agora pra mim. Ó minha índia mãe rosa, me acaricia no princípio ao fim. Ó minha índia mãe rosa, não deixa morrer, meu amor, é demais. Ó minha índia mãe rosa, me diga meus sonhos, se não me quer mais. Eu estou sofrendo, é tão ruim. Ó minha índia mãe rosa, me diga meus sonhos, se não me der mais. Sozinho e louco, só um vagabundo. Ó minha índia mãe rosa, me diga meus sonhos, se não me der mais. Ó minha índia mãe rosa, me diga meus sonhos, se não me der mais. Ó minha índia mãe rosa, me diga meus sonhos. Ó minha índia mãe rosa, me diga meus sonhos. Ó minha índia mãe rosa, me diga eles, se não me der mais. Ó minha índia mãe rosa, me diga meus sonhos. Obrigado.